Oi meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza tem móveis, eletros, panelas, utilidades domésticas e muito mais se você gosta de pesquisar, ver ofertas, inscreva-se para nos acompanhar se chegou agora por aqui seja muito bem-vindo se gostar deixa seu like eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal sejam sempre bem-vindos encontrei grill sanduicheira britânia de 750 watts de R$ 149,90 você pode parcelar também em 3 de R$ 49,97 Cozinha Itatiaia exclusiva, 4 peças, tem 5 portas de vidro de R$ 3.600 com desconto hoje por R$ 2.893,40 ou em 10 de R$ 314,50 conjunto para sala de jantar tem a mesa com tampo em MDF, 6 cadeiras R$ 1.279,20 já com desconto ou em 10 de R$ 159,90 cooktop de uma boca midéia em indução vitrocerâmico R$ 371,59 ou em 4 de R$ 109,29 sofá cama casal futon esse azul royal com madeira maciça de R$ 2.166,16 por R$ 1.709,90 ou em 10 de R$ 179,99 lembrando que eu faço o tour lá na loja da Magazine Luiza e compartilha aqui no canal para vocês compararem preços e economizar com essa pesquisa online guarda-roupa modulado duas portas três gavetas é móveis Castro Nogueira Nogueira de R$ 706,07 hoje na promoção sai por R$ 508,13 à vista ou em 9 de R$ 59,43 conjunto para sala de jantar vem a mesa com 4 cadeiras de R$ 1.859,90 hoje está com desconto por R$ 1.115,91 à vista ou em 10 de R$ 123,99 já deixa nos comentários de qual cidade você nos assiste e qual produto você está pesquisando jogos de cozinha modulada Belize 100% MDF gente, custava R$ 4.299 hoje está com desconto sai por R$ 3.299 ou em 10 de R$ 329,90 pipoqueira elétrica com tigela multilaser R$ 217,46 à vista ou em 5 de R$ 45,78 compare preços com as demais lojas e supermercados compartilhados aqui no canal para ajudá-los a economizar Batedeira Britânia Diamante é a Cristal Duo 350 watts R$ 170,91 à vista ou em 3 de R$ 59,97 sofá cama Berlim de 3 lugares em veludo essa é coral R$ 1.709,90 à vista ou em 10 de R$ 179,99 conjunto de mesa de apoio e lateral R$ 129,90 ou em 2 de R$ 64,95 escova secadora Britânia de 1200 watts com emons duas velocidades R$ 179,90 ou em 3 de R$ 59,97 chegou agora por aqui seja bem-vindo inscreva-se no canal para nos acompanhar nas pesquisas e se gostar deixa seu like tem também a escova secadora Britânia Soft com duas velocidades de 1100 watts por R$ 239,90 ou em 5 de R$ 47,98 ferro a vapor arno base em cerâmica R$ 115,90 isso à vista ou em 2 de R$ 65,85 gente você pode também compartilhar os nossos vídeos com alguém que gosta de pesquisar preços assim você ajuda ele a economizar e a conhecer o nosso canal e desde já eu agradeço jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio são 8 peças vem panela de pressão de R$ 509,90 por R$ 399,80 ou em 8 de R$ 49,98 balança digital de biopedância R$ 509,99 ou em 10 de R$ 51,00 folão 5 bocas Electrolux acendimento automático custava R$ 3.150 hoje com desconto R$ 2.289 ou em 9 de R$ 254,33 forno de micro-ondas com painel seguro 20 litros Electrolux R$ 575,10 ou em 7 de R$ 91,29 cortina para sala é a Indigo Santista 2,30 por 2,80 cm R$ 134,91 a vista ou em 3 de R$ 49,97 nos acompanhe aqui no Youtube e no Instagram do canal que é o Rutinha de Tudo um Pouco para você ficar por dentro sempre das novidades notificações daqui do Youtube sempre compartilho com vocês painel espelhado decorativo Siena Móveis R$ 531,91 à vista ou em 10 de R$ 55,99 armário de cozinha 6 portas 3 gavetas Mega Siena Móveis Branco Bordeaux em MDP de R$ 1.473,38 com desconto R$ 999,90 à vista ou R$ 1.052,53 em 10 de R$ 105,25 conjunto para sala de jantar mesa com tampo de vidro 4 cadeiras R$ 1.399 à vista com desconto R$ 569,99 ou em 10 de R$ 60,00 conjunto de panelas 13 peças Dona Chefa 318,16 à vista ou em 7 de R$ 47,84 pesquisando outro produto e ainda não encontrou no vídeo deixa pra mim nos comentários a cidade que você nos assiste qual produto você pesquisa para que eu compartilhe nos próximos vídeos Bancada Gourmet com 3 prateleiras R$ 369,99 à vista ou em 6 de R$ 61,67 Robô aspirador inteligente da Mondial de 35 watts de R$ 1.269,90 com desconto à vista R$ 999 ou em 10 de R$ 99,90 Grill elétrico Cadence R$ 324,90 ou em 7 de R$ 46,41 Escrivaninha Lindóia com duas gavetas de R$ 420,00 por R$ 239,90 ou em 4 de R$ 59,98 Conheça alguém que pesquisa preços? Compartilhe os nossos vídeos e desde já agradeço Conjunto de panelas Vegas 10 peças Revestimento em cerâmica antiaderente caso ambiente R$ 406,43 à vista ou R$ 419,00 em 9 de R$ 46,56 Sofá retrato reclinável 3 lugares Suede Formato Evolution de R$ 1.424,99 por R$ 902,49 à vista ou em 7 de R$ 135,71 Cozinha completa Amadeza Rins com armário, balcão tem paneleiro que tem nicho para forno elétrico com micro-ondas de R$ 2.109,90 por R$ 1.394,99 à vista ou R$ 1.549,99 em 10 de R$ 155,00 Poltrona decorativa de R$ 409,90 por R$ 254,92 ou em 5 de R$ 59,98 Guarda-roupa casal com espelho 3 portas de correr é o Lara R$ 1.483,86 por R$ 899,90 à vista ou R$ 947,26 em 10 de R$ 94,73 Tem cabideiros gavetas internas e também cabideiros prateleiras Cafeteria Elétrica Filco para 14 xícaras R$ 169,90 por R$ 109,00 ou em 2 de R$ 54,50 Jogo de toalhas de banho Karsten Outro 3 peças vem 2 toalhas de banho 1 de rosto de R$ 139,90 por R$ 79,90 Lavadora de roupas Colomark 10 kg sem automática R$ 619,00 por R$ 503,43 ou em 5 de R$ 103,80 Jogo de panelas Brinox revestimento cerâmico de alumínio 5 peças custava R$ 799,00 com desconto R$ 499,90 ou em 10 de R$ 49,99 Apelador Buffet R$ 227,91 à vista ou em 4 de R$ 59,98 ele tem adega e lixos Purificador de água R$ 531,16 ou em 10 de R$ 62,49 Sofá Retrato Reclinável 3 lugares S.O.E. de Veludo Arezzo R$ 1.804,99 à vista ou em 10 de R$ 190,00 Cama Box Baú Casal R$ 1.349,00 isso à vista ou em 10 de R$ 149,89 Cozinha compacta 7 portas 2 gavetas é suspensa Anitta R$ 399,00 à vista ou em 7 de R$ 60,00 Sofá Turin de 2 e 3 lugares de R$ 1.175,00 de R$ 1.175,00 por R$ 658,00 à vista ou em 10 de R$ 82,25 Operador de pelos 10 em 1 Ele é da Mondial Barbeador Bivolt de R$ 179,90 por R$ 121,00 à vista ou em 2 de R$ 60,50 Telefone sem fio Motorola com identificador de chamadas R$ 148,49 à vista ou em 3 de R$ 55,00 Colchão Casal Plumatex R$ 949,05 ou em 8 de R$ 124,88 E é isso que eu pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou inscreva-se para nos acompanhar Deixe o seu like Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa